Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Telamix Hoje nós traremos um dos casos mais desafiadores Do casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren Você quer saber ainda mais? Então vá se inscrevendo Afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério A assombração da família Smoor, com certeza, é um dos casos mais desafiadores Do casal de demonologistas Ed e Lorraine Warren Tudo aconteceu entre os anos de 1974 a 1987 Na cidade de Westpainstall, que fica na Pensilvânia, nos Estados Unidos Onde ocorreu, como disse ainda há pouco Uma das histórias mais terríveis de casas mal-assombradas nos Estados Unidos E que ganhou a mídia com proporções avassaladoras nessa época A família Smoor diz que, exatamente nesse período Sua casa foi habitada por um demônio Causando ruído e odores estranhos na residência É alegado também que essa entidade estava abusando fisicamente dos membros da família Toda a história, na verdade, começou em 1974 Quando Jack e Janet Smoor foram viver em um duplex em Westpainstall Como nós dissemos ainda há pouco, que fica lá no estágio da Pensilvânia Tudo isso porque onde eles moravam Estava sofrendo de inundações e danos do furacão Agnes Onde sabiam que estavam entrando, de fato, neste duplex mal-assombrado Que, na verdade, tinha sido comprado pelos seus pais Ou, melhor dizendo, pelos pais de Jack, John e Mary Na época, Jack e Janet tinham duas filhinhas Dawn e Halter Logo após a mudança, Janet deu à luz aos gêmeos Shannon e Carrie Aumentando ainda mais a família Os Smoor, no entanto, eram uma família católica Que seguiam rigorosamente a sua crença Os primeiros 18 meses na casa foram, de certa forma, felizes Mas, em janeiro de 1974 Tudo começou a acontecer em torno de uma atmosfera muito cruel em toda a casa Certo dia, após acordar A filha mais velha viu, por várias vezes, pessoas Flutuando em torno de seu quarto Após este episódio assustador Os demais membros da família também começaram a sentir um cheiro de fumaça e carne podre Foi relatado também Sons de chocalhos e grumidos de porcos Além de gemidos e suspiros horripilantes Que vinham do nada em torno de vários cômodos da casa Portas se abriam e fechavam E as luzes se apagavam e se acendiam sozinhas A televisão era, por muitas vezes, mudada de lugar na sala Sem que ninguém a tenha mexido O cachorrinho da família, um pastor alemão Por sua vez também foi torturado e espancado várias vezes Sendo, inclusive, levitado contra as paredes Certa noite, após o casal ter tido relações sexuais Janet teria sido arremessada para fora da cama Por uma das entidades que habitavam essa casa Em 1975, Janet Smurf Teria ouvido como algo que tinha lhe chamado Mas quando ela se virou Viu que estava sozinha Dias depois, uma figura negra Na forma humana apareceu na cozinha A sombra atravessou a parede E apareceu para Mary No lado oposto do mesmo local Neste momento, o ventilador de teto caiu A poucos centímetros de Shannon Quase machucando sua cabeça Desesperados, então O casal decidiu chamar Ed e Lorraine Warren Para descobrirem o que realmente estava acontecendo Isto com mais exatidão Teria acontecido no ano de 1986 Após alguns dias de investigação A dupla paranormal Identificou quatro espíritos na casa Três deles mais fracos Porém, o quarto era uma forte entidade demoníaca Como precisavam de provas Para que a igreja autorizasse um exorcismo Eles começaram, então A instalar fitas de músicas religiosas Além de orações Para atrair este demônio E alegar assim a sua existência Como era de se imaginar A entidade não gostou E assim começou a balançar espelhos Gavetas cômodas E até mesmo se escutava Gritos em formas de ecos Que dizia exatamente o seguinte Meus amigos Bastardo sujo Saia dessa casa Depois de muitas orações E água benta O demônio se acalmou E as manifestações pararam Temporariamente Mas cada providência Que o casal, o homem, tomava Só fazia a situação piorar Jack e Janet Afirmaram terem Sofrido, inclusive, abusos sexuais Por parte das entidades Que assombravam a casa Jack teria sido molestado Por uma mulher Velha De rosto E jovem de corpo Dias depois Janet também foi abusada Por uma figura Humanoide Onde ela ouviu Barulhos De porcos Que pareciam vir De dentro das paredes Do quarto Ao qual ela estava sendo abusada Quando a tentativa Da família Em fazer o pedido Com que a igreja católica Realizasse Um exorcismo Na casa Falhou Os Warren Trouxeram O padre Maquina Aquele mesmo Que sempre aparece Claro Quando Do personagem Nos filmes De invocação do mal Ele tinha realizado Até então Mais de 50 Exorcismo Para os Warren Assim O ritual Foi realizado Mas Ainda Desta forma As entidades Permaneceram Agindo Naquele ambiente Depois De repetidas Recusas Por parte Da igreja Para ajudar A família Jack Decidiu Aparecer Na televisão Eles foram Entrevistados Por Richard Bay Em um programa Local Na Filadélfia Chamado As pessoas Estão Falando Imediatamente Depois de voltar Para casa A entidade Respondeu Primeiro Com a levitação De Janet Que acabou Sendo jogada Contra a parede Mais tarde Naquela Mesma noite Janet Também foi Estrangulada Por forças Invisíveis Eles fizeram Um contato Com uma médium Mary Alice Rickman Que examinou A casa Ela afirmou Ter identificado Dois Espíritos Uma velha Chamada Abigail E um homem Chamado Patrick Que havia Assassinado Sua esposa E seu amante E depois Teria sido Enforcado Por uma Multidão Porém As assombrações Continuaram Agindo no local A família Continuou Insistindo Em um exorcismo Oficial Realizado Pela igreja Católica Como Os católicos Continuavam Se recusando A se envolverem No caso A imprensa Começou a exercer A pressão Sobre a diocese De Screlton Para fazer Esta ajuda A diocese Então Cedeu E enviou Um padre Para a casa Dos Smurf Assim Realizando Um exorcismo Oficial Em dezembro De 1986 No entanto Depois de apenas Três meses De paz Jack viu Um sinal Em forma De tomada Na parede Ele agarrou O terço E rezou Esperando Que fosse Apenas Um incidente Isolado Porém Meus amigos Não fora Os espancamentos Começaram De novo E os Pútridos Cheiros De atividade Poltergeist Violenta Também Voltaram A aparecer Frustrados Cansados E sem Nenhuma esperança Os Smurf Então Se mudaram Para uma Outra cidade Quando ocorreu O ano De 1987 A igreja Católica Realizou Outro Exorcismo No local Em 1988 O que Finalmente Parecia Ter trazido Paz Aquela Propriedade O caso Dos Smurf Tampouco Escapou De críticas Dos céticos Membros Do Comit Do Comit For the Scientist Investigation Of Clans Of Paranormal Quiseram Examinar As provas Assim O tal Do Comitê Foi até Imprensa E insinuou Desmentir Tudo Outros 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 Dizem Que as Filhas Adolescentes Dos Smurf Podiam Ter criado Os ruídos Nas paredes Para chamar Atenção Uma espécie De brincadeira Inclusive O depoimento Das meninas Foram Tidos Como suspeitos Já que Nas entrevistas Às vezes Não relatavam Os acontecimentos Da mesma forma Também Espiculou-se Algo Em torno Da saúde Mental Do casal Já que Jack Smurf Havia sido Operado Do cérebro Três anos Antes O psicólogo Inclusive Se pronunciou Dizendo Que a família Podia estar Sofrendo De Esteria Partilhada Similar Ao que Aconteceu No caso Das bruxas De Salem E que Esse estresse Contínuo Podia ser Tido Como Um Manifesto De Alucinações Ou Ideias Delirantes Sobre os cheiros Pode ser Comprovado Que os vizinhos Há anos Reclamavam Do mau Sistema De esgoto Próximo A casa Da família De onde Emanavam Maus cheiros Com frequência Por último Foi levantada A hipótese Econômica Pelos Benefícios Obtidos Tanto Pelo Filme Que foi lançado Como Pelo Livro Seja lá Como for No ano 2000 Um inquilino Que habitava A casa Apareceu Morto Em estranhas Circunstâncias Nos meios De comunicação Foi constatado Que ele Havia morrido De uma Overdose Como eu disse Ainda há pouco O caso Acabou virando Um livro E depois Foi Para O cinema Com o título De A casa Das almas Perdidas Bem meus amigos Com certeza Em caso Além de Famoso Alguns Devem ter Ouvido Falar A respeito Sobretudo Pelo filme Mas que Analisando Os seus Pormenores De fato É de se Arrepiar Os cabelos Eu vou ficando Por aqui Em mais um Vídeo Mistério Mas reforço O convite Para que você Possa se inscrever No canal A partir Desse momento Afinal de contas Com certeza Nós nos veremos No próximo vídeo Até lá